Hoje, vamos começar voltando ao México pré-colonial, aos tempos das lendas. O cacique da tribo de La Cala tinha uma linda filha chamada princesa Staxingatla ou Itza, que se apaixonou por um dos grandes guerreiros da tribo, Popocatpetla ou Popo. Quando Popo pede a mão em casamento ao pai de Itza, ele pediu que ele fosse para a guerra e voltasse. Vitorioso se quisesse se casar com sua filha. Popo aceitou e Itza esperou pacientemente por ele enquanto outros tentavam conquistar seu coração. Um dia, na tentativa de enganá-la, um de seus outros pretendentes lhe disse que Popo havia morrido e Itza, sufocada pela dor, morreu de coração partido. Quando Popo voltou e ouviu a trágica notícia, ele decidiu levar Itza ao topo de uma montanha para construir uma tumba majestosa para ela. Consumido pela tristeza, Popo sentou-se ao lado de sua amada e morreu congelado. Lá, enquanto o jovem casal estava sendo coberto pela neve, os deuses os transformaram em vulcões. Imortalizando assim seu amor. Lamento começar este vídeo de uma forma pouco convencional, mas o que somos nós sem histórias? E, às vezes, é um pouco revigorante reconhecer como nossos ancestrais criaram histórias a partir de coisas que eles realmente não entendiam. E o traço de inventar as coisas de acordo com o nosso entendimento, mesmo sabendo que o que estamos vendo não pode ser verdade, nos foi passado de geração em geração. Tomemos, por exemplo, esta imagem. O que você vê? Uma paisagem montanhosa com o sol brilhando. Forte no céu. Bem, e se eu disser que isso não é o sol? Bem-vindo ao Lab 360, é hora de explorar. É início da noite na cidade do México. Data, 24 de janeiro de 2017. Sendo um centro turístico popular, é certo que existem muitas câmaras em todo o país capturando. Imagens dos monumentos nacionais e tesouros culturais do México. E então, de repente, algo inesperado aparece no quadro. Uma pequena luz branca parece ser lançada do topo do vulcão Popocatépto, também conhecido. Como é o Popo? Sim, é o vulcão da lenda. De qualquer forma, se você olhar bem para a luz, você a vê voando aos poucos até que de repente. Boom. Ele exploda em uma bola gigante e se parece exatamente com o sol, mas se movendo a uma velocidade. Maior. E se você acha que este é um dos casos em que algo estranho foi visto na cidade do México, deixe-nos. Mostrar o que uma segunda câmara voltada para El Popo flagrou em um dia diferente. Essas esferas brilhantes parecem se mover sem nenhuma trajetória fixa, como se mudassem de curso. Conforme e quando necessário. Quem são esses? E eles estão relacionados a isso? Sabemos que houve vários avistamentos de OVNS perto de vulcões, e muitos ufólogos acreditam que os OVNS realmente se escondem perto de vulcões ativos, pois os humanos não se aproximam deles. O que é interessante aqui é que no ano de 2021, pelo menos 5 avistamentos de OVNS de luzes. Brilhantes piscando sobre o vulcão foram detetados e relatados. Então, será que essa coisa aqui não é da Terra, mas de outro mundo? Segundo os especialistas em história, acontece que um pouco à direita dessa câmara, ao longe, está o Aeroporto Internacional de Puebla, onde as aeronaves estão. Devem acender as luzes de pouso quando estiverem abaixo de 10 mil pés. Eles usam luzes de pouso não apenas durante o pouso, mas também durante a decolagem. E quando um dos especialistas fez as contas, descobriu que tudo fazia sentido. Rastreando relatórios de radar e horários de voos daquele dia, ele também encontrou provas conclusivas de que é um Airbus 321 que decola de lá e segue para Cancún. Bem, bem, como dizem, a verdade é sempre mais estranha que a ficção, até que se prova o contrário. Não sei quem disse isso. Eu nem sei se alguém disse isso. Eu apenas fui com o fluxo. Desculpe. Continuando, se este é um Airbus 321, no qual acreditamos, e quanto a estes? Ámbar. Vagalumes. Alguns tipos de drones. O problema é que ámbar e sem fogo não ficam acesos por muito tempo, mas essas luzes sim. E acrescenta isso, essas luzes não estão agindo como nada que já vimos. Então, o que poderiam ser? Tecnologia secreta do governo. Tecnologia dos adversários dos Estados Unidos, ou tecnologia de uma? Antiga civilização deste mundo, ou talvez de outra? O que é que vocês acham? Deixe-nos saber seus comentários. Agora, passando de algo que parecia o Sol, para algo que é a nossa Lua. História da Apolo 11. Você sabia que a Apolo 8 foi originalmente planejada para ser um teste orbital da Terra do módulo lunar? No entanto, a conclusão do módulo lunar estava atrasada, e a NASA queria manter seu cronograma de lançamento com o objetivo de tentar o primeiro pôs lunar no verão de 1969. Por causa disso, e à luz do grande sucesso da missão Apolo 7, a NASA tomou a audaciosa decisão de enviar a Apolo 8 à Lua. A missão foi um sucesso, e esta visão da Apolo 8 da Terra subindo sobre a Lua é uma das fotos mais icônicas da era espacial. Mas o que muitos não sabem é que algo muito estranho aconteceu durante a missão enquanto os astronautas estavam a bordo da espaçonave. Algo que nem a NASA consegue explicar até hoje. Uma luz estranha, como fogo, com fumaça saindo dela. Em 21 de dezembro de 1968, o foguete Saturn vede 113 milhões de dólares de cola do Centro Espacial Kennedy. Nos próximos 10 minutos, a Apolo 8 vai além da atmosfera terrestre, tornando-se a primeira missão da humanidade no espaço profundo. O mundo está em êxtase, os astronautas mantêm a calma. Mas no fundo eles sabem que nenhum treinamento poderia prepará-los para a magnificência de observar a Lua de perto. Eles estavam fazendo história, as primeiras pessoas a orbitar a Lua. A cápsula percorre 230 mil milhas de espaço para chegar ao seu destino. Mas então, algo estranho acontece. Apolo 8 perde comunicação com a Terra. Um leve pânico assume o controle da missão enquanto os cientistas tentam desesperadamente restabelecer o contato. Enquanto isso, os astronautas orbitam a Lua, tornando-se os primeiros humanos a alcançar tal distância de nosso planeta no espaço profundo. O blackout de comunicação permanece por 45 minutos, enquanto o mundo espera em antecipação. O controle do Sol não saberia até que eles ressurgissem do outro lado da Lua. Mas, por sorte, a espaçonave reapareceu com todos os membros da tripulação, ilesos e sem danos. A missão se torna um sucesso retumbante. No entanto, o que aconteceu durante esses 45 minutos torna-se ultra-secreto e é mantido em uma pasta onde permanece oculto por muitos anos. O que eles viram no lado de trás da Lua? Há um dispositivo de gravação a bordo da cápsula que grava tudo. A NASA transcreve as gravações e as cela nos arquivos. E esse segredo permaneceria sem ser descoberto por vários anos, se alguns cientistas amadores não tivessem descoberto os arquivos. Pouco antes de voltar para a Terra, uma estranha conversa está sendo gravada pelo dispositivo de gravação. Os astronautas veem algo na superfície da Lua que não cabe em nenhuma explicação. Eles veem luzes. Há algo estranho lá embaixo e parece fogo, diz um dos astronautas. E não apenas isso, aparentemente, o fogo parecia uma fogueira ou fogueira. Sim, eles dizem essas palavras. Está tudo transcrito. A parte triste é que não há dados visuais do que eles viram. Ao longo dos anos, muitos tentaram explicar o que Barman e Anderes viram, mas como explicar o fogo sem oxigênio? É impossível ter fogo na superfície lunar. Alguns cientistas sugeriram que, depois de atingir a órbita lunar, a nave Apolo, que se desprende no estágio 3 do propulsor de foguetes, poderia ser a razão do avistamento da fogueira. Há um pouco de oxigênio deixado no combustível de um foguete, então pode ser que os destroços colidam contra a superfície da Lua, resultando no que os astronautas viram. No entanto, essa teoria não conseguiu-se sustentar, pois a NASA rastreia o caminho de cada propulsor separado, e os registros contradizem a teoria. E, portanto, até agora, o mistério permanece um mistério. Então, o que os astronautas viram? Bem, teremos que esperar, mas parece que o tempo de espera está diminuindo. Com a próxima missão tripulada Artemis, a NASA vai pousar a primeira mulher e a primeira pessoa negra na Lua, usando tecnologias inovadoras para explorar mais da superfície lunar do que nunca. Eles também colaborarão com parceiros comerciais e internacionais e estabelecerão a primeira presença de longo prazo na Lua. Então, a partir daí, usaremos o que aprendemos na Lua e ao redor dela para dar o próximo salto gigantesco, enviar os primeiros astronautas a Marte. Esperamos ansiosamente, para encontrar coisas mais interessantes na Lua. E talvez finalmente tenhamos uma resposta para o que os astronautas a bordo da Apolo 8 viram na superfície da Lua. Aqui está desejando a NASA tudo de bom. Passando da Lua, para o nosso planeta. Na verdade, as águas do nosso planeta, onde algo misterioso está adormecido, e isso também envolve algo misterioso e bizarro. E aí